Bom vamos escolher uma cena aqui Tem que ser uma cena bugada com cara de peixe pra assustar essas crianças desgraçadas Eu sou muito bom em assustar crianças e fazer mal Pronto e mal a gente clica nessa merda E já vê o cheirinho da bosta na frigideira Olha o Narutão aí todo chavoso e pimposo Isso é o que acontece quando não dão um Sasuke pra ele tomar Me dá Sasuke, me dá Sasuke, quero Sasuke, quero, eu quero Ah, Sasquinho, tô certo E falando no diabo, olha ele aí Olha a porra que fizeram com o Saki Tudo bem que Ochiha é tudo merda, mas porra Precisava fazer isso no rostinho do rapaz Aposto que contrataram o mesmo cara que fez esse desenho pra animar as cenas de Naruto O Kishimoto deve estar muito triste vendo seu personagem favorito com o cara de peixe 100% triste Essa bosta que nem Naruto é Mas tava lá nas imagens do Google A gente pesquisa Naruto imagens e esses fetos desgraçados empurram cada bosta pra gente ver Que absurdo Tá, mas sem dúvidas uma das cenas mais desmanteladas de Naruto deve ser essa do Pen Minha nossa, nossa, nossa Esse Pen aí não tá sentindo mais nem dor Deve tá sentindo é agonia e desgoto por ter nascido Eu vou desenhar essa imagem aí e desvulgar o seu sofrimento Que vai ser agora Olha só o biscoito novamente fazendo a rodinha Nem pra fazer um desenho de outro jeito ele sabe Tem que meter a rodinha né biscoito tem que meter Mas tudo bem a gente entende que as rodinhas são especiais Bom a gente faz o queixo do Pen agora Tem que juntar as linhas do queixo com essa linha do meio aí seus burros do carado Ótimo meus amigos, ótimo Agora vamos fazer a orelha do marginal do Pen Se liga aqui como é que faz uma orelha no estilo moleque Agora tem que por uns riscos dentro da orelha que é importante Se você errar o Pen vai aí na sua casa Enfiar um pouco de dor no seu ânus Aí a gente mete uns riscos aqui pra dizer Que é um pescoço do marginal Então vamos lá fazer o pescoço então Caralho o pescoço ficou grande Pode fazer essa desgraça assim mesmo grande Porque de todo jeito a gente vai fazer a roupinha da Katsuki né gente Olha a roupinha sendo feita aí Eu posso ser louco boqueteiro corno escroto Mas pelo menos eu levo o desenho a sério Ei mano faltou o Cobir aqui Olha moleque horroroso Opa e agora a gente tem que fazer a bandana do Pen Só porque ele é um ninja fugitivo arrombado Não quer dizer que ele deixe de mão suas origens Por isso a gente tem que fazer a banana na porra da testa desse viado Vamos fazer a banana com cautela e precisão Tem que ser do jeito que tá mostrando na imagem da inspiração Meu Deus do céu Agora faz aquela parte metálica que fica sob o pano É essa parte que faz a bandana Ser uma bandana afinal de contas Vamos fazer com muito cuidado pra não errar É só rabiscar com cuidado e paciência seu infeliz Porra isso já tá enchendo o saco já Bora ver se aprende a rabiscar sem encostar a mão Nos outros botões da mesa seu burro escroto Que que ele tá fazendo mesmo que eu nem sei mais Ah tá ele tá só mandando um risco realístico sobre a bandana do marginal do Pen E já faz a costelinha aqui perto da orelha Meu Deus que artístico Espero que esse desenho saia bonito pra honrar a camisa 8 do biscoito 8 Porque se eu não fizer um desenho de respeito Eu estarei falhando com meus amiguinhos E se eu falhar com meus amiguinhos significa que eu falhei na vida E falhando na vida só existe uma coisa a se fazer Isso mesmo caralho Você atira na galha que fica aquele morango delicioso E daí pega ele pra comer Ai depois que dá aquela comida gostosa no morango Tu faz o nariz e os olhos do Pen Agora vamos fazer os olhos então né Bom pra fazer os olhos tem que fazer uma rodinha Eu vou fazer mais rodinhas porque porra Eu não resisto a uma rodinha Pode me chamar de rodinha alcolatra Daí a gente coloca uns riscos aqui que todo olho tem que ter Não é só porque esse bandido é estranho Que ele não deixa de ser um humano corno fudido E porra meus amores a gente bota a boca do Pen assim toda torta Porque ele tomou um murro daquela raposa revoltada e linguaruda O mais estranho é que eles colocam umas expressões no Pen Sendo que ele já tá morto e tá só sendo controlado por outro fudido Esse Kishimoto com suas ideias malucas e estranhas puta vida Tá mais continuando o desenho Vamos dar uma apagadinhas em uns cantos Aqui que eu não achei que ficou bom Só porque eu sou um artista talentoso não significa que eu também não posso errar Bom e aqui a gente coloca aquelas pirocas pretas que o marginalzinho do Pen gosta Vocês fazem uma por cima da orelha né E mais seis sobre o lado da orelha Vamos respeitar essa parada aí pro desenho ficar idêntico ao da imagem Eu lembro que quando eu vi o Pen a primeira vez no desenho Eu achava que ele era um maconheiro traficante sático Que frequentava atributos índios Tupi Guarani Eu não faço ideia de porque eu pensava isso dele Mas eu achava que pelo fato dele usar essas pirocas pretas no corpo Ele era descendente de algum atributo caralho Só que no final das contas Ele não passava de um defunto morto vivo vivo morto Que decepção é essa minha Eu nunca acerto nada na vida Eu acho que eu vou prender a respiração e acabar com minha vida Ah vai por um fim né Que engraçado Olha ele aí repetindo a mesma piada sempre Ha 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 que engraçado biscoito Ha ha que engraçado Tá bom biscoito você venceu Ninguém supera a sua viadagem Bom mas vamos ignorar isso e vamos continuar nossa obra de arte Agora vamos desenhar as pontas do cabelo do Pen aqui Só falta fazer mais uns traços que já tá artístico Agora vamos fazer umas bolinhas de cuspe aqui Pra deixar essa bosta mais realística E pôr uns risquinhos aqui na bochecha pra dizer Que ele tomou socos na cara E no olho do Pen vamos trazer um traço puxado Com um sentimento futurístico De que ele sentiu o empaquito da pirocada Daí faz isso no outro molho também seu animal E depois faz umas rodinhas dentro do olho Porque assim como eu O Pen também é fã de rodinhas O cara ter rodinha em todo lugar Ter rodinha até nos olhos Na bandana Na cabeça e até no cu Até pra fazer essas pirocas A gente tem que Fazer uma rodinha disfarçada Sem que ninguém perceba O mundo gira em torno das rodinhas Meu Deus o que eu tô fazendo da vida Ha 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 Opa eu acabei aqui mano do céu Acabei mano Agora já tem que dar aquela pagada Em alguns lugares que ficaram uma bosta E aí fazer um leve reparo Coisa leve mesmo E fazer o resto do cabelo Do caminho da pinha Eu tenho um amigo Que até hoje chama o Pen de pinha Eu nunca entendi Da onde que ele tirou Essa porra de pinha Isso aqui é uma pinha Pra quem não sabe Bom eu acabei de rabiscar O desenho da pinha E agora eu vou cobrir o desenho Bom não tem muita explicação aqui não Tudo que vocês precisam fazer É passar o pau Nessas caralhas de rabiscas O importante foi fazer O esqueleto do desenho O esqueleto pra quem é anta E não aprendeu matemática É o rabisco do desenho Simples assim caramba Vai cobrindo aí moleque preguiçoso Ou você quer que eu cubra pra você Se acha que eu vou fazer isso Está enganado Eu não vou alisar não Aqui nos educa crianças Na base da shibata E se os pais achar ruim Leva shibata também Mano olha a velocidade Que tá esse vídeo bosta Ah tudo bem anda vai Eu tenho que fazer certos sacrifícios Para o vídeo ter um tempo bom E ele já cobre o nariz do Pen Também depois a boca O da hora é que nessa caralha De desenho os caras podem Tomar um bicuto mais horrível Do mundo que os dentes nunca quebram E o pior não é nem isso O pior é quando os caras São arremessados contra as paredes Que ao invés do cara Tomam no miojo deles Pra fazer essas coisa de gente estranha Bom mas não importa se japonês É tudo estranho e come mosca Não importa isso não O que importa é que eles estão aí Pra nos alegrar com desenhos bons E de qualidade Tá bom as vezes eles dão Uma cagada de leve nos desenhos Mas que atire a primeira pedra Quem nunca fez um desenho Com cara de peixe E bom meus amigos Se vocês estão assistindo até aqui Eu queria lembrá-los de deixar o like É porque muitos de vocês não sabem Mas o Youtube passa a mostrar Menos meus vídeos pros campeões Que não dão like Daí as vezes tem nego Dizendo que o Youtube não notifica Você não deixa like Por isso ele para de te enviar Mete o dedo aí no like E bora ver se eu passo 2500 Porque eu quero Desbugar mais cenas de Naruto E de outros animes Que estão sobre esse mundo corrupto Eu ia fazer mais cenas Mas acho que uma de cada vez Tá bom Senão o vídeo ia ficar muito grande E eu diferente de muita gente Aí eu não vivo de Youtube Eu só faço vídeos por esprote Caso vocês não saibam Eu trabalho Eu vendo din din caralho Por isso eu vou continuar Roubando manga pra fazer Mais din din geladinho sacolé Ei Mateuzinho meu amor Cadê as mangas meu filho Eu não sei te dizer não Porque eu pisquei o olho E quando me deparo não tem mais nada E o pior é que elas sumiram todas né Biscoito Porra Mateuzinho Eu pisquei o olho junto com você Pra sermos uma equipe Agora eu tô arrependido e confuso Em Biscoito né Por nada não Mas sem querer ser um X9 do caralho Coisa que eu sou Eu acho que quem comeu Nossas mangas foi um daqueles dois ali Pior que eu também pensei O mesmo Mateuzinho Eu acho que foi aquele andrógeno ali Porque andrógeno É bicho sem vergonha e descarado Tudo bem que mais sem vergonha Somos nós De estar aqui roubando mangas alheias Mas isso não justifica a insolência Dessas aberrações escrotas E o que você vai fazer biscoito Dar o cu ou emprestar Eu vou jogar uma verde Pra colher madura Vou perguntar pra aquela girafa Com cuidado Pra eles não desconfiarem Da nossa desconfiança Com certeza eles sabem Que desconfiamos deles E um criminoso nunca revela seus crimes Ei menina girafa Quantas mangas vocês Conseguiram contar Foi eu quem comia as mangas Como como tudo E ame ame Comia até os mangas De Naruto e Onipis e porra E se vocês acharem ruim Eu como até vocês Com arroz e farofa Como o mesmo Tony aí Hum Eita porra Me solta Mateuzinho Eu vou matar essa pescoçuda Me solta solta E o moleque solta solta Pode ficar puto seu bacural Eu comi mesmo Vai fazer o que? Me matar e fazer cachorro quente De carne de girafa é Eita porra de novo Uma hora depois Olha o cachorro quente gente Olha olha o cachorrinho Au 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 Mesmo com toda essa greve Dos caminhoneiros Eu faço o preço baratinho Então aproveitem Agora fiquem com a pintura do desenho E não esqueçam de deixar o like Vamos bater os 1500 likes Em som na caixa de Jay Guaxinim Segui, busquei, acreditei, corri Posso ver pra onde vou A noite já chegou No fim eu só irei parar Enfim posso seguir pra onde vou Meu tempo acabou Já cresci um pouco Não sou mais um louco Encontrei o meu lugar Estar ao seu lado Te fazendo melhorar Preciso viver Deixa acontecer Mesmo se eu cair Não posso desistir Eu quero estar com você Ao amanhecer Só penso em te ver E pra qualquer lugar Só pra te encontrar Eu vou tentar E longe vou chegar Esse foi o resultado final do desenho Agora vamos comparar com a versão bugada Bom essa aqui é a antiga cena A cena que tem o anime A cena que a gente tapa os olhos Pra não ver e se assustar a noite E essa aqui foi a que eu fiz Com muito cuidado, carinho e maestria Espero que tenha gostado do desenho E deixem o like aí Pois eu vou trazer mais vídeos desse tipo E só pra avisar Mandem desenhos cara de peixe lá pro meu facebook Porque eu tô juntando desenhos Pra fazer mais uma análise aqui Só que pelo amor de Deus amigos Sigam as regras que estão escritas Ai nesse posti por favor Porque eu já tô de saco cheio De só analisar o biscoito ou o sakura Trago mais personagens O importante é ter uma interação Dos que eu já fiz aqui no canal Ai amiguinhos E se poderem dar uma força Se inscrevendo nesse canal Ai eu ficaria agradecido Eu acho que ele é focado em gamesplay e tal O canal é novo Então ainda não tem tanto vídeo Mas vale a pena dar uma conferida Dá uma força pro cara aí Se poderem claro né meus amigos Claro Ei amiguinhos do peito Se gostou do vídeo Se inscreve aí no canal E me deixa aquele like do caralho Que só vocês sabem fazer E se quiser acompanhar de mais perto As novidades Tipo animações e desenhos bosta É só tu curtir a minha fanpage Que deve tá aí na descrição Um cheiro um beijo E um pede coelho Pra dar sorte Partiu é nóis Tchau 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 Tchau